Canal Dublo Imitando apresenta Meus sentimentos, é... fina dúvida Eita, que os São Paulinos estão tudo pulando de alegria Também, metendo quatro na mulambada Pia grande, João Os urubus estavam mais agoniados que barata de bus pra cima O Flamengo até fez uma graça com o Pedro Queixada Aí o São Paulo empatou com o Gustavo Lima Gustavo Lima? Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Isso foi pênalti, Chicó Se o Flamengo tá dizendo, quem é a gente pra duvidar? Ei, patati-patamar, elogiei tanto da última vez Aí os bambi foi e virou, dois a um E esse lance, Chicó? Não precisava nem de VAR Mas o juiz bizonho nem viu Eita, molesta, três a um São Paulo Agora foi, Chicó Achei duvidoso, João Mas o Flamengo não precisou nem agir Pedro Queixada foi lá e... A mulambada em casa já tava a carraba, pelo amor de Deus E os urubus achando que ia ser líder, ué? Mas eles não tão em outro patamar Dessa vez foi pra tomar de quatro Ah, 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 ah Ué? Legenda por Sônia Ruberti